Oi gente, tudo bom com vocês? Então, para tudo para assistir o vídeo de hoje, porque hoje é tipo de alunos, esse vídeo vai ficar muito engraçado. E para isso, eu tive a ajuda de dois amigos, a minha melhor amiga Maria, que a aluna vai aparecer no final, e do meu melhor amigo Miguel. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para a gente chegar a 130 inscritos. Bom, um beijão e bora para o vídeo. Eu não já avisei que não pode comer em sala de aula. Guarde, eu já avisei que não pode comer em sala de aula. Mas eu não estou com medo, eu estou bebendo. Guarde. Você irá para a diretoria, faça igual a sua amiga, fique quieta estudando. Mas eu não estou com medo nem bebendo, eu estou chupando. Mas não pode. Droga, esqueci o caderno. Não me deixa o caderno. Lá, lá, me deixa o lá. Uma panela. Uma borracha. Uma lapiseira. E um estojo. E também uma boate. É bom, meu amigo. E a melhor professora do meu coração. Bom dia. Olha, eu sei que o senhor gosta muito de maçã e eu trouxe uma bem vermelha. Aí, o senhor gosta muito de maçã. Então eu trouxe outra maçã. E eu também trouxe um melão para você dividir com a sua família. Me paga, minha missão. E eu também trouxe uma chuteira de plástico. De praga. Metal. Me paga. Vamos lá. Letícia. Presente. Jennifer. Presente. Jogs Kran. Tá ali. Marinho, Clara. Fala, Paulo. Dez camisetas não tem mais nada. Cheguei. Presente, professor. Atrasado, né? Não. Atenção, quanto é? Dez na dois. Quatro. Quatro. Quanto é? Quarenta mais oitenta. Oitenta. Quem saiu de setenta? Eu. Não admita esses erros. Vou passar uma redação. Cadê a redação de vocês? Um, dois. Um, dois. Um zero para você, Letícia, que ela não desinteressa. Que alunas bagunceiras. Como é que vocês... É o quê? É o quê? Não pode... Não pode... Errou! Não pode fazer isso. Tá ali, Melão? Não pode fazer isso. Vocês são muito bagunceiras. É a ver... Olha, calma. Tá ali, Melão? Tá ali, Melão? Tá ali, Melão? Tá ali. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Pra gente chegar a 230 inscritos logo Bom, gente, isso foi o time de aula Faltou bastante tipo de aluno, né? Mas eu tenho pra aluno Então o que deve fazer, esse vídeo ficou muito engraçado A gente riu pra caraca Então foi isso, um beijão E até o próximo vídeo Tchau Dando mais para o Chiquinho Vou dar uma peca aqui Agora, alunos, vou passar a ver na minha parte Ai, não, vai passar a ver Ai, que bateu pra ajeitar Quem foi feliz? Eu e o Matheus Foi eu e o Matheus Morbomiz, né? Era isso, eu queria que eu fizeste Eu vou dar uma coisa desinteressada Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Eu vou dar uma Eu vou dar uma É que...